Estabeleça o que é prioridade na sua vida. Deus, a pessoa que você escolheu pra viver com você, seus filhos, e depois é o resto. Se tudo aqui estiver bom, você vai ter força pro resto. E quando eu digo resto, é o trabalho, é o empreendedorismo, é o pensar fora da caixa, é o fazer o que ninguém faz, é descobrir o seu propósito e trabalhar todo dia por ele, até você se orgulhar. Não pare enquanto você não se orgulhar de você, da sua trajetória, do que você tem feito. Se você quer ter alguma coisa na vida, seja humilde, aprenda a ouvir, aprenda que sem Deus a gente não é nada, a gente é pobre e nu se a gente não tiver Deus. E se você gostou do vídeo, deixe seu amém nos comentários, mas deixe com fé, Deus abençoe sua vida.